Uma voz, larita do rosa, latimou, começou a funcionar. E perdeu o motor, vindo o vizinho, e vai gerar emprego ali. E eu, cara, só, vamos estudar isso, é possível. Agora, como é que a gente tem que morrer cada dia vai estudar? O cara coloca o inconsciente agora. Para morrer, atrasado, não está aqui com o ator. E nós não estamos organizados com esse erro para bater o movimento. E eu, irmão, vocês não precisariam de uma única carreira de trabalho. Pode ajudar muito, mas muito mesmo. Informação. Mas, gente, não adianta, galera, nós temos que ter tecnologia. Por que o que tem que ter tecnologia? É só para ganhar açúcar? É só para café? É só nenhuma. Nós temos tecnologia. Não sabe o que mais o motor rio se... 40, usando 40, para agora salvar o âmbito. Porque, por que que nada, não é bom o que? Por que que nada? Por que que nada, não é bom? Ele dominou, ele soprou perto dos vezes, ele me olhou e disse, não, mas, ok, mas que a gente tem que dizer. É uma vez que é nós, o humano também. É uma vez que é nós. E nada por que que de prata. Obrigado.